O JL 23 em um minuto agora resume aquilo que foi destaque pelo Brasil e também no mundo. Vamos ver. O enviado especial para o clima dos Estados Unidos ao Brasil, John Kerry, garantiu em Brasília que a luta contra a destruição da Amazônia deve acontecer a nível global e reiterou que o Washington contribuirá economicamente. Trabalharemos juntos não apenas a nível bilateral, mas a nível mundial para levar a todos a mesma negociação, disse Kerry na entrevista coletiva com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A Argentina suspendeu a exportação de produtos avícolas depois que o primeiro caso de gripe aviária foi detectado no sul do país, informou o governo. O país perdeu temporariamente seu status de livre de doenças para exportações de produtos avícolas, cumprindo as regras internacionais. As vendas de produtos avícolas argentinos representam cerca de 330 milhões de dólares por ano. A tempestade de Juliette, que afeta a Espanha, causou nevascas incomuns em Mallorca e Barcelona entre segunda e terça-feira, com temperaturas de até 16 graus negativos no interior do país. As fortes chuvas podem estar por trás de vários deslizamentos de terra em Palma de Mallorca. O maior deles deixou um buraco de 8 metros de diâmetro e 4 metros de profundidade em uma avenida da cidade.